Passagem de Ivete Sangalo em Santa Catarina. Sexta-feira, a cidade de Porto Belo ficou pequena pra tanta energia. O furacão baiano aterrizou por lá pra mais um mega show aqui no estado. E olha, nem a chuva e nem a demora de mais de três horas foram empecilhos pra animação de toda a galera. Dá só uma olhada em como foi. Mais de doze mil pessoas aguardavam ansiosos a chegada do furacão Ivete. E é sempre assim. Toda vez que tem show dessa musa do axé em Santa Catarina, é garantia de casa cheia. Olha, e realmente a energia aqui contagia. Três dias antes, os ingressos já estavam esgotados. Mas isso pro show de furacão Ivete Sangalo já se tornou um pouco. E quem abriu esse show foi a cantora de axé catarinense Diana Dias. Ela que é avaliada por ninguém menos que a própria Ivete Sangalo. Diana, como é que aconteceu esse apadrinhamento de Ivete Sangalo? Olha, eu parti do encontro extremamente casual. Entrei no camarim dela no Folianópolis do ano passado. E ela, a partir daquele momento, me convidou pra subir no trio e cantar junto com ela. Ela que convidou você? Ela mesma convidou. E daí, depois disso, o que aconteceu na sua carreira? Bem, a partir disso, né, a gente começa a ficar mais vista, né? Imagina, cantar com a Ivete Sangalo não é todo dia, né? E eu tô fazendo alguns esquentos do Folianópolis. Fizemos ano passado. Esse ano vamos começar também a partir desse show, que é o lançamento, né, na verdade, da carreira Diana Dias solo. Uma palhinha aí pra gente de Ivete Sangalo. Então não me conte seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor A música anima. As pernas não param nenhum segundo. É no embalo do axé de Diana Dias Que essa multidão aguardava pela protagonista da noite Ivete Sangalo Pra você, o que representa a Ivete Sangalo? Então a Ivete representa bastante pra mim Porque eu sou baiana Então ela significa muito pra mim Eu gosto muito dela É tudo, ela é muito linda Ela é muito animada, sempre é muito legal O que é a Ivete Sangalo pra você? O que representa ela? É muita diversão pra todo mundo Cara, esse show é tudo de bom, cara É muito show E quando ela sobe no palco É pura euforia Se ficasse só o ritmo Podia-se dizer que um coro gigantesco Passou por Porto Belo As músicas de Ivete Sangalo Literalmente estão na boca do povo Olha, chegamos aqui às oito horas Agora três horas da manhã Mas valeu a pena Estou aqui com a diva muda Ivete Sangalo Ivete, você falou ali no show Que você faz mais show aqui em Santa Catarina Até do que nas cidades próximas ali da sua terrinha natal Por quê? Não, não sei Engraçado que uma coisa que eu notei Desculpa o suor Acabamos de sair do show Eu não sei Obviamente eu sei, né? Eu tenho uma relação muito intensa com Santa Catarina Isso não é da agora Desde a época da banda Eva Mas graças a Deus eu venho com uma grande frequência para cá Porque geralmente o que se impõe de dificuldade É a distância, a relação territorial E eu falo para eles, para os meus fãs Longe no mapa, mas muito perto no coração Isso é que é importante Vide a quantidade de vezes que eu estive aqui ano passado E que estarei sendo com fé em Deus Maravilha Ivete, a gente sabe até pela imprensa Que os seus grandes sonhos aí foram realizados Enfim, encher Maracanã Ser mãe Fazer o show ali Enfim, gravar o DVD na Madison Square Qual é o próximo sonho de Ivete agora ser realizado? Veja bem, o maior desses sonhos Assim, falando honestamente Foi o de ser mãe Era uma coisa que eu fazia planos desde pequena Que eu queria ser mãe, etc, etc Então isso é uma coisa que eu guardo como um grande sonho E a realização dele Eu perco as vezes Tanto que eu agradeço a Deus por isso É realmente uma dádiva Que sorte que a gente é mulher, né? É, com certeza Ivete, eu gostaria de saber também uma curiosidade que eu sempre tive Mas os outros são sonhos Mas sonhos construídos assim Dentro de uma carreira vencedora Objetivo Prospectando coisas boas E aí vieram esses E aí quando você está lá no palco Você diz Ai meu Deus, eu estava sonhando com isso Até a TV, nem sabia E aí se realizam sonhos profissionais desse nível Sim, com certeza Uma curiosidade que eu sempre tive Qual é a música que a Ivete escuta no carro? Qual a música que você fez? Que você mais gostou? Que hoje, ah não, essa ali me guarda? Muito difícil Às vezes no show eu recordo Às vezes no show eu dou uma capturada assim Nas coisas do início de carreira Às vezes tem coisas muito recentes que eu adoro Eu sempre gosto do último trabalho assim Do último projeto Que no caso do Madison Square Garden É um disco que me deixa muito feliz Por tudo que aconteceu lá Mas todas as músicas me envolvem Eu sou uma pessoa que ouço muito disco De artistas que eu gosto Carlos Brown Artista de fora Artista de Cabo Verde Artistas africanos em geral Sei lá Música americana É muito vasta a música baiana De todo mundo E muitas vezes eu ligo no rádio Porque eu acho que o rádio A conexão do artista E do público com o rádio Ela é necessária Pro dia a dia passar Aquele convívio com o rádio O locutor falando com a gente Seja como ouvinte Seja como artista Eu acho que isso é muito delicioso Então, além de ouvir os discos Eu tenho o hábito de ouvir rádio Aí vou ouvir em todas as estações Mas eu vou me divertindo Olha, a gente tem uma fila de gente Querendo entrevistar a Ivete Sangalo Com certeza Agradeço imensamente Só um recadinho pra galera do Ver Mais Olha, então se você quer ver mais Já tá vendo, né? A gente se vê por aqui A gente se vê mais E muita coisa boa do show aí Pra rolar pra vocês Um beijo E obrigado pela espera Porque foi uma loucura A chuva, enfim Mas graças a Deus Tivemos tempo pra conversar Valeu muito a pena Mais show de Ivete Sangalo pra você Vem, eu sou de Deus Eu não sei cá do céu Minha paz é o verdadeiro Libera a emoção Minha paz é o coração É feliz a vida inteira Porque é lindo que eu sou risco Com o brilho dos meus olhos Eu não quero ninguém Gente, vou dizer Foi muito bacana Foi uma novela primeiro pra gente ir, né? Chegamos lá às oito horas Aí ficamos aguardando A entrevista era pra ter sido antes do show Ela acabou atrasando Foi depois do show Aí imagina que lá em Porto Belo É só uma via de acesso Tem carro que vem e vai só em uma mão E daí doze mil pessoas Muita gente por lá Então quer dizer Já foi uma demora Mas valeu pela reportagem Pela entrevista com ela Uma fofa, uma querida, né? A gente na imprensa que tava lá Todo mundo falou o mesmo E detalhe Aquela cantora, a Diana Dias Que a gente apresentou ali na reportagem Foi bem interessante a história Na verdade foi a equipe do Vermais De Florianópolis Que uma vez levou a Diana Dias Junto pra fazer uma reportagem com a Ivete Igual essa que eu fiz num show Aí levaram ela na hora da coletiva Ali na hora da entrevista Ah, faz uma pergunta pra Ivete também Então a Diana perguntou O que que eu posso fazer pra começar? Aí a Ivete respondeu Pra começar Você vem cantar hoje comigo no palco E assim foi Aí ela então apadrinhou a carreira dela Bem interessante Através da equipe do Vermais Ali de Florianópolis Inclusive nos próximos dias A gente vai trazer também Diana Dias ao vivo Aqui no nosso programa Aqui no nosso programa